Com vista a se interar sobre o estado das várias modalidades no país, o novo ministro das Vintudes, Porto, escultou, na tarde da quinta-feira, as mais de 20 federações do país. Foi uma promessa que fizemos, já quando a tomada de posse, já iniciamos esse processo, hoje estamos a ouvir as federações, vamos ouvir outros atores, vamos trabalhar com outras instituições, para depois então fazer um encontro para a convergência de opiniões e traçarmos o rumo. Rui Falcão Pinto Dendrá disse, por outro lado, que a participação exitosa de Angola em várias competições esportivas internacionais está salvaguardada. Porém, é necessário que cada federação engajada nas referidas provas façam bem o trabalho de casa. Em algumas modalidades estamos muito bem, particularmente naquilo que são as modalidades individuais. É preciso continuar a apostar, é preciso continuar a dar um maior carinho a essas modalidades para que cada vez mais venham medalhas de ouro para Angola. Depois temos as modalidades coletivas, algumas delas já são veteranas no pódio e é preciso manter o ranking, é preciso que elas continuem a ter condições de trabalho para não só continuar no pódio, mas melhorar as posições em que estão no pódio. A nossa participação nos eventos internacionais tem que ser cada vez mais forte e para isso temos que trabalhar em casa e é isso que queremos fazer. Quem saiu satisfeito do encontro foi o presidente da Federação Angolana de Handball, José Domarão Júnior Maninho. Afirmou que as demais preocupações da federação mais titulada do país serão apresentadas no encontro singular que deverá acontecer em breve entre as partes. Mas de uma forma geral deu para sentir a pulsação, a vontade de fazer do ministro, mas creio que o mais importante é que nos próximos dias o ministro irá receber individualmente ou particularmente cada federação e aí sim teremos melhor oportunidade para colocar as nossas preocupações porque as federações têm diferentes preocupações. O ministro das Juventudes Porto escultou na tarde desta quinta-feira as federações nacionais com vista a se inteirar sobre o estado das modalidades do país. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.